Boa tarde, pessoal. Eu sei que alguns de vocês, muitos de vocês esperavam ver aqui nesse horário o Scott Monte, que é o diretor global de mídias sociais da Ford. Por um contratempo, ele teve um pouso de emergência, então ele está chegando a São Paulo hoje. Eu gostaria de convidá-los para ver a palestra dele aqui amanhã, às 6 da tarde. E no lugar da palestra, a gente trouxe aqui um estudo relacionado às mídias sociais, ao uso corporativo das mídias sociais pelas empresas, na América Latina. É um estudo inédito, lançado agora em janeiro. E eu vou apresentar para vocês e a gente fica com a palestra do Scott amanhã. Acho que vai ser bem legal ele mostrar como que a Ford está estruturando a presença nas mídias sociais. Então, vamos lá. Bom, esse estudo, esse é o segundo ano que a gente desenvolve esse estudo na América Latina. É a segunda edição do estudo. A gente realiza ele globalmente desde 2010, para medir como que as empresas da Ford no SEM estão utilizando as redes sociais, fazendo uso corporativo das redes sociais. E na América Latina, como a gente tem uma presença muito pequena das empresas da América Latina na lista da Ford no SEM, a gente resolveu fazer um estudo também mais aprofundado, para medir como que as empresas aqui estão usando. Então, só para entender um pouquinho a metodologia da pesquisa, ela cobre oito países na América Latina. E a gente selecionou as 25 maiores empresas de cada país, por faturamento, para fazer uma análise aprofundada de como que elas estão presentes nas principais redes sociais. Aí, no total, a gente tem 225 empresas. E esse estudo, ele abrange o Twitter, o Face, o YouTube, blogs. E este ano, a gente incluiu também o Google+. Entre os países também, o Uruguai também entra a partir desse estudo. Vou ficar aqui, que é mais fácil. Bom, o que a gente vê hoje é que, enquanto em 2010 a gente tinha somente 43% das empresas utilizando as mídias sociais, hoje esse percentual subiu para 65% na América Latina. Ainda é menor do que a média global, mas já está bem mais próximo que a média global. Quando a gente fala do estudo global, que a gente analisou as 100 maiores empresas, a gente também analisa a presença global dela. Embora elas tenham, sejam empresas, em sua maioria, de origem americanas e europeias, a gente já está analisando a presença delas globalmente em diferentes regiões. Aqui na América Latina, a gente vê um crescimento muito forte nos últimos dois anos. E a gente vai ver também as plataformas mais utilizadas. A gente vai ver que o Facebook, ele alcançou e ficou muito próximo... Ele fica muito próximo do Twitter na utilização pelas empresas. Aqui é o breakdown por país, né? A gente vê as companhias que usam pelo menos uma rede, uma das quatro, das cinco redes sociais medidas na América Latina. E o Brasil e a Venezuela são os mercados onde a gente vê uma presença corporativa mais forte nas redes, né? Mas a gente tem dados surpreendentes aí também. A Argentina com um crescimento extremamente forte e a gente vê principalmente um crescimento muito forte do uso do Twitter na Argentina. O Brasil pulando de 63% das empresas para 88%. E aí a gente já se deve muito mais a um crescimento do uso do Face. Se vocês se lembram, em 2010 a gente tinha o Orkut, era a principal rede de relacionamento no Brasil. E a gente tinha a presença muito pequena das empresas brasileiras adotando o Face. Já este ano a gente viu um aumento muito expressivo do Facebook no Brasil. E o caso da Venezuela, acho que é um caso bastante interessante aqui, que é um crescimento aí de 84%. A Venezuela já tinha um uso bastante forte do Twitter em 2010, também do Face. E esse ano a gente teve aí a manutenção da Venezuela entre as principais empresas, principais mercados utilizando as redes sociais pelas empresas. Aqui a gente vê o crescimento forte do Twitter, né? É bastante interessante porque o Twitter, ele já era forte no Brasil em 2010, ele cresceu mais ainda, né? Hoje a gente vê estudos colocando o Twitter, o Brasil como um dos principais países no Twitter, né? E o Face, que não era tão relevante assim em 2010, principalmente no Brasil, mas já era muito forte na América Latina, ele teve um crescimento aí explosivo no Brasil e hoje o Brasil é o segundo país, né? O segundo maior país no Facebook, atrás só dos Estados Unidos. Ele disputa bastante de perto com a Índia, mas ele está em segundo lugar aí seguindo os Estados Unidos. Então, as empresas acabam adotando e seguindo também essa utilização das redes pelos usuários, né? De internet. E a gente vê aqui o YouTube apenas com 31% ainda, mas uma tendência de crescimento. E já o uso de blogs pelo corporativo com bastante estável em muitos países, inclusive com uma queda, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Um outro dado interessante é a análise que a gente faz por setor, né? Em 2010, a gente tinha uma presença já bastante equilibrada das empresas por setor, mas a gente via as empresas, principalmente de indústria de base, as empresas de setor financeiro, de construção civil, elas utilizavam muito pouco as mídias sociais. A gente via uma presença maior, uma atividade maior entre as empresas dos segmentos de consumo, né? Mesmo empresas B2B ou B2C, mas focadas em produtos para consumo, com uma utilização maior. Neste último estudo, que foi conduzido na metade do ano passado e lançado agora em janeiro, a gente já vê uma presença muito forte das empresas, mesmo as empresas mais corporativas, digamos assim. Então, empresas de mineração e siderurgia, a gente pode citar aí a Petrobras, que já tinha uma presença em 2010, mas a Barrick Sudamérica, que é uma mineira da Argentina, ou a Cemex, que é uma empresa de rome de construção civil, utilizando todas as plataformas de rede social, inclusive algumas delas com a presença do CEO, do presidente da empresa, postando e participando ativamente das redes, com blog e com perfis no Twitter e no Face. Quando a gente vai para a análise do Twitter em si, a gente vê aqui um crescimento de 21 pontos percentuais na América Latina, um crescimento de 17% global. A gente teve um ritmo de crescimento das empresas adotando o Twitter mais forte do que o global. Na média, a gente fica ainda abaixo da utilização global, mas uma tendência de crescimento bastante forte. Por país, a gente vai ver que na Argentina, no Peru, em Porto Rico e na Venezuela, a gente teve um crescimento muito forte. Embora elas ainda tenham, na Argentina, sejam 40% das empresas apenas utilizando o Twitter, mas em 2010 elas eram 15%. A gente vê mais do que dobrou, mas também a utilização pela população mais do que dobrou nesses países. O Argentino era mais resistente ao Twitter há 2, 3 anos atrás, e agora a gente vê uma ampla utilização desde, não só influenciadores, jornalistas, com o uso bastante frequente que já existia em 2010, mas a população também adotando o uso do Twitter como uma rede de relacionamento. De qualquer forma, aqui o Brasil, ele fica no primeiro lugar, seguido pela Venezuela. A Venezuela é um país muito interessante porque ele tem algumas peculiaridades muito interessantes. Uma delas é esse uso bastante expressivo do Twitter, principalmente depois que o Chaves entrou na rede. Ele tem um perfil que é o Chaves Candanga. Então, a partir da criação do perfil do presidente da Venezuela, a gente teve uma explosão do uso do Twitter na Venezuela. E outro dado bastante interessante aqui da Venezuela é a adoção dos smartphones. Acho que a Venezuela é um caso muito curioso porque é o único país na América Latina onde a gente tem mais uso de Blackberry do que de iPhone. O venezuelano, ele adora o Blackberry, não só para uso corporativo, mas também para uso pessoal. Então, é um país com diferentes peculiaridades. Quando a gente for ver o dado de Facebook, é interessante notar que, por outro lado, apesar do uso do Facebook ter crescido muito na Venezuela, a gente vê a adoção pelas empresas reduziu. E isso a gente acredita que é muito um reflexo das políticas de restrição da liberdade de expressão no Facebook na Venezuela nos últimos anos. que acabou impactando e as empresas, por terem uma sensação um pouco maior de controle do conteúdo, de não ter postos de terceiro na sua timeline, elas acabam adotando mais o Twitter e refreando um pouco o uso do Facebook na comunicação corporativa. A gente vê, de qualquer forma, empresas de diferentes segmentos. Acho que o Banesco, que é um dos maiores bancos da Venezuela, é um bom exemplo. Ela tem uma atividade muito grande no atendimento ao consumidor. A gente vê as empresas da Venezuela fazendo uso muito maior para o consumo, para atendimento ao consumidor. E algumas utilizando para publicações de postos corporativos, notícias. Tem um engajamento muito focado ali no produto e no serviço da empresa. mais do que amplas discussões e compartilhamentos de conteúdos de terceiros. No Brasil e no México, a gente tem aqui a avaliação do número de seguidores médios por conta corporativa no Twitter. E é interessante ver que tanto no Twitter quanto no Facebook, principalmente o Brasil, ele puxa a média da América Latina bastante para cima, no número de seguidores e de fãs. E os dados da região, eles acabam sendo quase três vezes maiores do que a média global, que a gente obteve e observou no estudo global. Então, você vê aqui, interessante, no Brasil, em 2010, as empresas estudadas tinham mais ou menos 4 mil seguidores. E agora elas passam a 66 mil. Aqui a gente vê diferentes fatores para esse crescimento. Eu acho que tem tanto o uso mais atrativo do Twitter, as empresas usando mais para promoções, para entretenimento, não só postando notícias e conteúdos mais corporativos, relacionando mais com seus seguidores. E a gente acredita também que o lançamento dos formatos de publicidade do Twitter, que aconteceram aí entre 2010 e 2012, eles acabaram também ajudando a aumentar esse número de seguidores, mas com um impacto bem menor. Durante o mês que a gente conduziu esse estudo, essa análise, a gente observou muito poucas empresas usando o Twitter patrocinado, o Trend Topic patrocinado. Então, é mais um crescimento orgânico mesmo, acho que influenciado muito mais pela atratividade do conteúdo, pela interação que as empresas estão promovendo com seus seguidores. O México vem em segundo e a Venezuela também em terceiro lugar, com uma média de seguidores bastante alta. Como eu mencionei no começo, a Barrick Sudamérica, que é uma mineradora, ela está baseada na... ela é da Argentina, mas ela tem base também em outros países. utiliza aqui o Twitter de uma forma diferenciada, né? Então, mesmo as empresas com uso mais corporativo, elas estão buscando novas maneiras, novas formas de utilizar o Twitter, de gerar conteúdo, de contar a história das organizações, de fazer o storytelling da marca. O caso da Barrick é interessante porque ela usa o Paper Lee, que é uma ferramenta que nos permite criar um jornal diário com base nos conteúdos, nos links publicados no perfil próprio ou no perfil dos seguidores, né? Você pode criar, selecionar os perfis que você quer que entrem nesse jornal, selecionar os segmentos de interesse e criar um jornal diferenciado diário, que você pode editar ou não, deixar ele em publicação automática, mas que gera o resumo diário das principais atividades da marca no Twitter. E esse é um exemplo, eu acho que bastante interessante, são poucas empresas que ainda adotam esses formatos de conteúdo. Em relação aos seguidores, à interação, ao diálogo que as empresas estão promovendo com os seus seguidores, no Twitter especificamente, esse é um dado bastante interessante porque ele está muito diferente do que a média global, né? A gente vê 53% das empresas aqui usando o Twitter para replies, para atendimento ao consumidor, para dialogar com seus públicos. E se a gente pega o dado do estudo global especificamente para atendimento ao consumidor, a gente vê que só 4% das empresas globais, né? Da Fortune 100, da lista da Fortune, usam o Twitter para atendimento ao consumidor especificamente. Então, existe uma discrepância bastante grande aqui, e eu acho que a gente tem feito aqui com os nossos clientes e a Ford é um exemplo, um caso muito interessante de uso das mídias sociais para atendimento ao consumidor, né? Aqui no caso da Ford com o Facebook. Mas que cria-se, inclusive, uma referência global, né? Aqui na América Latina, para esse tipo de utilização das mídias sociais ali, como um suporte também do saque, do atendimento ao consumidor das empresas. É uma diferença bastante expressiva em relação. E um exemplo disso é a própria Telefônica, que é a organizadora aqui da Campus. Eu sou campuseira de carteirinha desde 2007, desde a primeira versão da Campus aqui na Binal, e na ocasião eu vim também a trabalho pela Telefônica. E eu me lembro que na época a Telefônica não tinha um perfil oficial na mídia social, né? Não tinha, não se relacionava com influenciadores online, não tinha os perfis. E embora a Telefônica aqui no Brasil não esteja presente no estudo, né? Por não estar entre as 25 maiores empresas no Brasil, ela está presente em muitos países da América Latina no estudo, de acordo com a metodologia que a gente usou. E a gente vê um uso muito ativo, muito expressivo, né? Da Telefônica, a Movistar, principalmente na Argentina, no Chile, na Venezuela e no Peru. Ela teve, os dados que a gente levantou, ela teve um recorde ali, inclusive, de menções e de respostas ao consumidor por meio de replies. Foram mais de 6 mil que a gente avaliou, tanto na Argentina quanto no Chile, no período de uma semana, né? Enquanto outras empresas tinham 100, 200. A Telefônica, a Movistar, ela tem um perfil de atendimento ao consumidor pelo Twitter muitíssimo forte. E um uso bastante expressivo também para promoções, para concursos culturais, para conteúdos mais interativos através das páginas do Face. Uma outra empresa que a gente menciona é a Conaproli, no Uruguai. A Conaproli é uma empresa concorrente da Nestlé, né? No Uruguai, uma empresa local que tem já uma presença regional, que é bastante forte. E acho que a Conaproli é um ótimo exemplo das empresas descobrindo, né? O quão benéfico, o quão melhor é você ter uma sinergia na mídia social entre Twitter e Face. A gente observa isso muito com as empresas que a gente trabalha. Quando você usa as duas plataformas de uma forma integrada, você acaba tendo um... gerando um resultado, gerando um impacto na comunicação corporativa muito mais forte do que você usar uma ou outra. Então, a gente vê aqui, no caso, a Conaproli é interessante, ela usa o Twitter como um hub para administrar o conteúdo e reunir o conteúdo das suas páginas no Face. Então, ela tem um único perfil e diversas fanpages de acordo com a marca, mas no Twitter ela concentra toda a presença corporativa e também a presença de produtos de uma forma bastante interessante. Bom, falando exclusivamente aqui do Face, a gente nota também, né? Um aumento aqui mostrando o breakdown, 11 pontos percentuais de crescimento na América Latina, né? Neste caso, a gente teve um crescimento mais forte da média global, né? Das empresas globais. Mas aqui tem uma explicação que é principalmente a contribuição da Ásia também numa forte adoção do Face. Como você sabe, a Ásia tem algumas redes sociais que são muito específicas para o mercado asiático, né? Que são, em muitos países, muito mais importantes do que o próprio Twitter, do que o próprio Facebook. O Vable é um exemplo que é o Twitter, né? Da Ásia. Mas, recentemente, a gente vê um crescimento explosivo da adoção do Face, tanto por parte da população asiática, quanto por parte das empresas. Então, isso puxa bastante a média global para cima. E, em relação ao uso corporativo na Ásia, a gente observa uma tendência bastante interessante, principalmente com as empresas globais, querendo alcançar suas audiências fora da Ásia. Então, elas enfocam também a sua comunicação no Facebook como uma rede mais global. Elas continuam usando as mídias sociais específicas da região, né? Mas começam a ter uma presença muito forte aqui. E, no caso da América Latina, é interessante porque a gente vê uma organização corporativa, o que a gente chama de governança de mídias sociais na rede, em nível global e local, muito melhor, muito mais bem feita, muito mais estruturada do que a gente tinha em 2010. Em 2010, as empresas criavam uma página, criavam um perfil de Twitter específico para uma promoção, para um lançamento, para um evento, e depois praticamente abandonavam essas contas. e hoje a gente vê uma estruturação, tanto a identidade visual, a forma como se organiza por país, os conteúdos que geram, de uma forma muito mais equilibrada. Muitas empresas hoje têm adotado o que a gente chama de estratégia glocal, que é exatamente você ter uma organização global, ter até uma centralização de alguns perfis, mas hoje você tem ferramentas que te permitem a administração de uma página no Facebook por geotargeting. Então, mesmo que você tenha uma plataforma central global, você consegue criar e gerar conteúdos locais, até fazendo geotargeting por cidade. O body media, por exemplo, que a gente utiliza, é uma plataforma que permite essa gestão e essa organização mais diferenciada. Por país, o que a gente observa aqui? Um crescimento muito expressivo da Argentina, assim como o Twitter, as empresas também argentinas estão menos resistentes à adoção das mídias sociais. No Brasil, um crescimento altíssimo. Lembrem que em 2010 era o Urkut que predominava aqui no Brasil. A gente tinha somente 16% das empresas usando o Face naquela época, e é um período muito curto, até de dois anos. E, por outro lado, uma redução tanto no México, quanto na Venezuela. Venezuela, eu já mencionei, acho que o que a gente acredita que é um reflexo um pouco da restrição da liberdade de expressão, mas, no caso do México, essa redução a gente viu aqui muito mais pelo fato dessa organização que a gente vê mais presente na rede social. Então, se fecharam perfis de eventos, perfis locais, se costumava criar uma série de perfis para tudo dentro das empresas, e hoje ela tem uma presença mais centralizada, às vezes, num perfil, ou num perfil corporativo, e mais perfis de produtos. Então, isso explica, né, essa queda aí de 14 pontos percentuais no México. Em relação à média de fãs por página, a gente vê um fenômeno bastante parecido com o Twitter, né, e o Brasil aí totalmente fora da curva, tanto na média da região e também gerando uma média regional da América Latina quase quatro vezes maior do que a média global. Então, a gente tem páginas hoje com mais de 5, 6 milhões de fãs. A gente tem o caso aí da Skol, da Guaraná Antártica, por exemplo, que lançou a Latinha Azul, né, em comemoração aos 5 milhões de fãs. Que também, a Ambev é uma das empresas aqui que também acaba deslocando um pouco essa média. Mas, comparado com a média de 2010, ela chega a ser bastante impressionante. A gente tinha menos de 2 mil fãs, né, por página aqui no Brasil. E agora são mais de 500 mil. É claro que tem empresas aí com 100 mil, com 70 mil, né, e outras com 5 milhões que geram essa média. Mas, no geral, todos, o trabalho de crescimento, seja o crescimento orgânico, seja com apoio de publicidade, de postos patrocinados, que acho que trouxe uma atividade maior também nas páginas. A gente conseguiu um crescimento bastante expressivo. E acho que uma... Um país aqui que acho que surpreende também nesse número é o Peru. A gente vai ver nos próximos slides o Peru também com uma atividade bastante intensa de diálogo, de interação. Mas o Facebook, ele entrou, né, de vez na cultura peruana. E as empresas seguem também essa tendência com um diálogo bastante forte com seus consumidores. Bom, outra novidade que a gente não tinha em 2010 e que tem agora é as cover photos, né. Acho que a organização, o design do Face, ele permite você trabalhar, né, uma identidade visual, trabalhar, inclusive, interações. tem algumas marcas que colocam, que fazem ações colocando fotos do aniversário dos seus seguidores, com frases dos seus seguidores, com a participação mais ativa mesmo dos seguidores incluídos na cover photo. Então, ela virou também mais um recurso visual que aumenta, ajuda a aumentar o nível de engajamento no Face. E eu trouxe isso porque é uma informação interessante que a gente observa hoje, o uso de imagem nos posts, né, do Face, e a gente consegue um resultado que chega, às vezes, a ser 100 vezes maior do que um post só com um texto. É interessante você pensar que, em relação ao vídeo, isso também acontece. Ele chega a ser, algumas vezes, 50 vezes superior a um post com vídeo. É claro que o vídeo, ele é uma aposta muito grande, acho que, na comunicação corporativa também, principalmente pelo uso mais forte que a gente tem dos smartphones, né, e da melhoria da conexão, da banda larga. E a gente tem uma presença de mobilidade muito forte na América Latina. Na maioria dos países, o número de linhas de celular por cada 100 habitantes, ele chega, em alguns países, a 135%. No Brasil, ele está em uma média de 120, mas ainda tem uma presença muito forte dos feature phones, né, que são os smartphones e os feature phones antes da banda larga. No Brasil, ele está crescendo muito. Se você pensar em dois anos, há dois anos somente, a gente tinha mais ou menos 35% de penetração dos smartphones no Brasil, e agora a gente está chegando a uma média de mais de 70%, né, segundo algumas fontes. Então, a gente acredita que o vídeo, ele vai fazer esse papel também nas redes sociais, a gente já observa um crescimento no uso e nos views de vídeos, a gente vai ver os dados do YouTube mais especificamente, mas acho que o vídeo, ele tem uma promessa corporativa, mas hoje, imagem funciona muito mais, a imagem vale mais do que o vídeo. A gente analisou um outro dado, que é como que as pessoas estão falando das marcas, né, não só o número de seguidores, mas que esses seguidores, eles estão interagindo com a marca, então a gente usa o People Talking About It. Para quem administra a página, tem o Facebook Insights, que nos dá esses dados. E o que é o People Talking About It? Ele é o número de pessoas, de usuários únicos, que criaram uma história a partir de um post da marca, ou criaram uma história na timeline da marca, ou seja, que deram um like num conteúdo, que compartilharam conteúdo, que comentaram um post oficial da marca, ou até mesmo que publicaram, né, fizeram um post na timeline quando é aberto para postagem. E a gente vê um número bastante específico, de novo, o Brasil e o Peru bastante fora da curva, com os usuários realmente participando e interagindo com a marca no Face. Em contrapartida, né, ao contrário, aqui a gente inverte o gráfico aqui, o Peru, ele passa a ser o primeiro, né, porque além dele ter um grande volume de pessoas comentando, curtindo, compartilhando, as empresas peruanas também, elas respondem muito mais do que em qualquer outro país da América Latina. Então, a gente mediu aqui o número de respostas, né, aos comentários dos fãs no período de uma semana, essa é a média das 25 empresas por país, aí o Peru alcançou uma média bastante expressiva, aí, com, enquanto a média da região inteira é de 8,2. Quando a gente olha a questão dos vídeos, a gente vê um crescimento bastante forte nas visualizações de vídeo por canal, o Brasil, de novo, puxando a média da América Latina para cima e com uma visualização dos vídeos no canal do YouTube, visualização dos vídeos corporativos, também acima da média global. Em relação ao volume de empresas por país que compartilham conteúdos, né, a gente tem, de qualquer forma, o México, ele continua aí entre os primeiros, ele fica em primeiro lugar, o Brasil tem um crescimento ainda pequeno, né, mas a gente observa na análise qualitativa que a gente fez, é interessante notar que, diferente de 2010, quando as empresas, elas colocavam muito mais conteúdo, o vídeo institucional da empresa ou replicavam simplesmente a campanha publicitária, hoje, a gente vê uma produção de conteúdo original muito mais forte. Então, empresas que produzem webséries, que produzem formatos, vídeos, ou específicos para uso nas mídias sociais ou associadas com outras plataformas. Acho que um bom exemplo aqui, dois bons exemplos do Brasil, um é o Debrecht, né, que ela produz esses vídeos hoje já no formato para o YouTube, mesmo que sejam tratando de conteúdos corporativos, e o outro, também na lista das 25 empresas, maiores empresas do Brasil, é a TAM, né, e a TAM produz não só conteúdos e vídeos originais voltados ali para a estratégia de redes sociais, mas também utiliza bastante os conteúdos que eles geram para a TV TAM, que é a TV de bordo da TAM. Os blogs corporativos, né, o uso corporativo dos blogs pelas empresas, aqui a gente tem, né, uma tendência bastante forte de queda na maioria dos mercados da América Latina. No Brasil, a gente teve aí de 37 para 28 por cento, né, acho que o único país que teve um crescimento foi a Venezuela, a Venezuela e Porto Rico um pouco, né, e na Argentina e no Chile que não tinham nenhuma expressão em dois, na Argentina e na Colômbia que não tinham nenhuma expressão em 2010, e que agora tem um pouco do uso da plataforma. Essa sim, acho que tem um impacto bastante grande aqui do perfil das empresas, né, a gente vê o uso de blogs corporativos, em geral, assim, a gente mediu uma participação mais forte nas empresas de mineração, de finanças, de setores mais, digamos, mais conservadores e com uma comunicação mais institucional do que baseada em produtos. E uma outra tendência dentro dos blogs que a gente observa é que as empresas que mantêm um blog ativo e nesse estudo a gente mede, né, os blogs ativos com pelo menos um post no último mês, são as empresas onde tem a participação do C-Level da companhia, ou seja, ou tem um diretor ou tem um presidente da empresa fazendo uso, né, estando presentes na rede social e postando ativamente nos blogs corporativos da empresa. Um outro segmento que usa bastante é o setor de educação. A gente tem uma empresa de Porto Rico, né, que chama Sistema Ana Mendes, que é uma das maiores universidades privadas, a maior universidade privada em Porto Rico, que utiliza todas as plataformas e o blog é uma forma de relacionamento com os alunos. Então, esse é o uso interessante globalmente, o uso de blog, tirando a Ásia, ela não tem sido expressiva também, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né, e na América Latina a gente vê uma estabilidade aí na média da utilização. Um exemplo aí de acho que um blog bastante expressivo é o da Petrobras, né, que começou aí até causando bastante polêmica e gerando até uma certa concorrência com a imprensa, né, para esclarecer e dar o seu ponto de vista em relação aos conteúdos e continua sendo hoje um dos blogs mais expressivos entre as empresas brasileiras. E o último dado para encerrar aqui a gente abrir para, né, para o debate, para perguntas, o que a gente notou é que hoje as empresas elas estão começando adotando de uma maneira mais rápida novas plataformas, em 2010 elas levavam alguns anos até que aquela rede social se consolidasse que virasse que estivesse entre as primeiras do mercado para começar a fazer um uso corporativo. E hoje a gente já nota embora seja bastante, bem mais baixo que a média global a gente já tem aí 20% das empresas estudadas com perfil no Google Plus embora o uso ainda seja bastante experimental o que a gente vê assim, muita tentativa de erro muita réplica de post no Facebook e somente algumas das 225 eu diria que umas 5 ou 6 empresas que a gente viu utilizando Hangout ou utilizando conteúdos diferenciados para o Google Plus mas de qualquer forma tanto no Google Plus e no Pinterest que não foi incluído nesse estudo mas que também é uma plataforma que a gente observa a gente vê já uma adoção mais rápida é uma tentativa das empresas de estarem presentes e participando de todas as redes sociais por país o Brasil e o Peru aí estão com a maior utilização seguidos pelo México eu queria abrir agora para perguntas acho que a gente tem um tempinho ainda se vocês tiverem qualquer questão boa tarde é Bruno quando você falou que elas estão começando a entrar no Google Plus elas estão fazendo isso mais por uma questão de estar numa rede para conseguir interação ou para conseguir ranking para o SEO do site entendeu porque o Google está forçando as pessoas a se cadastrarem na rede e eu vejo muito que eu tenho sites que as pessoas dão muito o Plus One lá mas elas não sabem o que é aquilo entendeu então eu vejo muitas as empresas entrando mais por questão de SEO porque se você dar o Plus One você vai ter um maior ranking no seu link exato eu acredito que tenha também na verdade entre as empresas que a gente estudou eu não conheço exatamente qual a razão pela qual elas entraram mas entre os clientes que a gente tem ou que a gente ajudou a criar essa presença nas redes sociais a gente tem buscado muito mais criar mesmo engajamento criar impacto acho que a Gol é um exemplo que eu posso falar de forma bastante forte que a gente criou um perfil no Google Plus mas o objetivo não tinha nada a ver com o SEO era realmente para criar a presença e a Gol queria estar presente interagindo onde quer que o consumidor dela estivesse então o Google Plus ela começou a notar também um aumento no número de demandas no número de menções no Google Plus e promoveu a entrada incluiu o Google Plus na estratégia em função de engajamento pessoalmente eu não conheço nenhum caso de empresa que esteja fazendo isso com foco especificamente em search em search engine eu só queria confirmar essa palestra vai estar no slide share depois em algum lugar já ela já está disponível no slide share a gente tem também aqui um site tem a versão em inglês mas no slide share você encontra a versão em português em espanhol e inglês do estudo só para confirmar e a gente coloca também aquilo da campus qual foi a data mais ou menos que foi feita essa pesquisa? a gente coletou os dados entre junho e julho do ano passado a gente analisou entre agosto e setembro e a gente fez o lançamento até por uma questão de calendário de diversos estudos globais da Burson a gente lançou no começo desse ano mas a base é junho e julho do ano passado Obrigada Obrigada você Achei Oi eu queria saber você comentou de uma ferramenta de geração de conteúdo geoposicional queria saber qual era a ferramenta que eu não entendi Hoje a gente trabalha com várias o BodyMedia é um exemplo de plataforma bastante utilizada a gente utiliza hoje para clientes como a Ford globalmente o Vitro é outra que também permite essa gestão de conteúdo mas o próprio Facebook ele está lançando implementando o geotarget de conteúdo a gente consegue uma precisão em muitos países em nível de cidade você pode gerar um conteúdo na página com um target só em São Paulo só em Recife já existe hoje o geotarget por cidade inclusive no Brasil Legal Obrigado Eu agradeço então a participação de vocês aqui fica também meu e-mail se vocês tiverem qualquer dúvida ou entrem em contato com a organização da campus eu fico disponível para novas dúvidas Muito obrigada Obrigado Obrigado.